Música Vai no cabelereiro Do esteticista Vai no dia inteiro Vida de artista Saca dinheiro e vai de motorista Com seu carro esporte Fiz um ano a pista Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior gandaia Vai pra balada e dança o batistaca Com a sua tribo até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Burguesinha, 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 burguesinha Burguesinha, 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 burguesinha Vai no cabelereiro Do esteticista Vale o dia inteiro Vida de artista Saca dinheiro e vai de motorista Com seu carro esporte Vem zoar na pista Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior gandaia Vai pra balada e dança o batistaca Com a sua tribo até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Só o filé Burguesinha, 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 burguesinha Burguesinha Burguesinha, 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 burguesinha Croação, burguesinha, 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 burguesinha Soquinho de maçã, burguesinha, 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 burguesinha Iliardo Azaro, B, Vitor, né? Vitor Aias Vitor Aias Vocês dois são de Flores? Eu sou de Flores E o Vitor de onde, Vitor? No São José, Zona Leste Zona Lerte Depende de quem fala, né? Mas as duas zonas vão lá na Zona Leste Tanto a Leste, quanto a Lerte, né? O Iago já veio aqui, né, Iago? Já viemos aqui, nós dois Os dois vieram aqui, né? Nós dois viemos aqui Há pouco tempo atrás, na verdade Já voltou rápido, né? Amém Obrigada, viu, Iago? Valeu, muito obrigado Olha, deixa eu dizer pra você que tem do outro lado Que tá com foto do carnaval, fantasia O que você aprontou no fim de semana? Eu quero saber Eu falei agora no início do programa que eu tinha visto Uma fantasia de uma criança de dois anos De bichinho da goiaba Ele tava bichinho de branco E tava só o bichinho da goiaba Olha que fofucho Então eu quero saber Do que você se fantasiou no fim de semana? Quais são as bandas que você foi? O que você vai fazer? Vai mandar pro nosso WhatsApp 993276649 Eu quero saber também o que você tá fazendo hoje Você tá de foca? Tá no almoço? Tá costurando a fantasia pra amanhã? Manda tudo pra cá Que eu quero saber como é que tá a tua vida E o Emerson Santos Na minha casa agora Também tá indo aí Pra poder saber O que você tá vendo O que você tá fazendo aí Na minha vida E Emerson O que você tá fazendo? O que você tá agora? Oi Márcia Muito bom dia pra você telespectador E bom dia pra você Márcia Eu estou aqui no Novo Aleixo 3 Porque hoje tem um quadro Na minha casa Agora na rua Itapurada É isso? É Tem uns telespectadores aqui Do programa da comunidade Daqui a pouquinho Eu quero saber o que que tá sendo feito de almoço Viu? Que eu tô sentindo um cheiro de frango De feijão É E eu vou provar tudo isso Daqui a pouquinho Então eu tô na rua Tô na área Tô na tela E tô na TV em tempo No programa agora Porque daqui a pouquinho Tem na minha casa Agora no oferecimento de Tupi Supermercados Hoje tem Márcia 11 horas e 58 minutos Obrigada Emerson Santos Muito obrigada São 11 horas e 58 minutos Agora olha Você que tá aí no Novo Aleixo O Emerson tá chegando aí Guardem as comidas Guardem as panelas Ele come tudo Ele é um pac-man Esse menino Ele é um pac-man Guardem tudo Guardem as panelas Pra não dar comida pra ele hoje não 11 horas e 58 minutos A gente sai aqui da capital Vai lá pro interior E vamos pra Itacoatiá A gente vai trazer agora Uma denúncia feita pela população no município de Itacoatiara Região Metropolitana de Manaus O lixão da cidade Tá em uma área urbana do município E não obedece às leis nacionais de resíduos sólidos Ele tá a céu aberto E o lixo é óbvio É fonte de várias doenças De proliferação De várias doenças E óbvio que causa mal-estar entre os moradores Quem foi acompanhar essa reportagem Fazer essa reportagem Foi a Alexi Costa Alexi Costa e o Luiz Fernandes Vamos ver Estamos em Itacoatiara Na cidade, a 270 quilômetros de Manaus A população vive majoritariamente da pesca e da agricultura A região é pacata e tranquila Apesar disso, os mais de 100 mil habitantes Sentem na pele os efeitos de uma gestão Totalmente despreocupada com o bem-estar social O lixão de Itacoatiara fica dentro da cidade Bem ao lado estão cinco bairros residenciais No terreno, locado pela prefeitura Mais de 100 toneladas de lixo São despejadas todos os dias Não há reciclagem Os dejetos são despejados ao ar livre E contaminam o ar e o solo A região é um paraíso para aves necrófagas E para os insetos Aqui nessas imediações A população vive uma situação muito delicada Os carros de lixo passam completamente lotados por aqui E com aves como urubus dentro É uma situação que realmente incomoda Quem reside por aqui por conta do mal cheio Fora que as aves ficam observando a distância Tudo isso coloca a vida das pessoas que residem aqui perto Completamente em risco Fede muito Tem época que tá com fogo Fica só o fumaçal a cidade toda Fica poluída a cidade Os urubus entram no lixão de carona Sobre os caminhões impróprios para a coleta de lixo Há ainda denúncias de descarte ilegal de lixo hospitalar Nossa equipe não foi autorizada a entrar no lixão Os funcionários da empresa Que presta o serviço de coleta à prefeitura Trabalham sem equipamentos de proteção E reclamam dos constantes atrasos no pagamento Existe risco de pegar uma doença? É muito arriscado mesmo Porque tem uma vez que eu entrei lá dentro Daí o urubuí Bateu aqui Eu peguei até o espanto São agressivas, né? Até pegar no nosso rosto Riscado mesmo Surimã é dono de uma solgue Que fica bem ao lado do lixão Ele diz que já perdeu as contas Dos prejuízos causados pelas moscas O carro do lixo vem Aí vem trazendo tudo que não presta Vai jogando tudo aí no respeito Nada, 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 nada Aí o juiz dá o aval aí Que já vão tirar Tal mês, tal mês Essa promessa nunca tiraram E até agora essa promessa ainda não Eu acho que nem vão tirar Em 2019 O Ministério Público do Amazonas Entrou na Justiça Com uma ação civil pública Contra o município E pediu o fechamento do lixão E a transferência dos dejetos Para um aterro sanitário Segundo o órgão O local não se adequa A política nacional do meio ambiente De resíduos sólidos Em junho Do ano passado A Justiça deu um prazo De 60 dias Para a desativação do local O novo destino do lixo Seria um terreno No quilômetro 25 Da M-010 Porém As discussões Na Câmara Municipal De Itacoatiara Culminaram com a proibição Da transferência Pelo risco de contaminação De garapés Que deságua no Rio Amazonas A afirmação foi descartada Pelo prefeito de Itacoatiara Que está no poder Pelo segundo mandato Nós não nos transferimos Para o quilômetro 25 Eu fui substituído Por uma outra Por um outro administrador E no dia 2 de janeiro Voltaram a jogar lixo lá Destruindo todo o processo De 75% De revitalização O termo de ajustamento De conduta Que nós tínhamos Foi de águas abaixo E nós mantemos o lixão A situação se agrava A cada dia que passa A deposição de lixo Nas áreas marginais Da via de acesso ao lixão Tornam o problema Ainda mais grave O prefeito Fez mais uma promessa Até o final Dessa nossa administração Nós haveremos De por fim A esse Olha Nós haveremos De por fim A esse lixão É isso que eu entendi É isso que ele fala Na reportagem A gente teve Um delayzinho aqui Um probleminha aqui Até o fim da administração Nós estamos em março Não vou mais contar fevereiro não Fevereiro acabou Fevereiro é feriado E tudo ele nunca vai trabalhar No feriado É ponto facultativo Da prefeitura De Itacoatiara Até o fim da administração 2020 Até dezembro de 2020 Produção Bora se espertar Se ligar nessa data Porque se até o fim De 2020 A gente vai ter que chamar O prefeito de que? De nada Vamos chamar de nada Vamos chamar aqui Vem cá prefeito Explique por que o senhor Prometeu lá em fevereiro De 2020 Que ia tirar o lixão De Itacoatiara E não tirou Só que A gente não tem que esperar Tudo isso Tem que tomar providências Imediatas Ó É o segundo mandato Desse prefeito É o segundo mandato Desse prefeito E esse lixão Não apareceu aí Agora Não apareceu aí Do dia pra noite Que não é do dia pra noite Que se forma um lixão Uma lixeira dessa Viciada Com pessoas morando Ao redor Jogados no meio Do mato No meio da floresta A gente tá vendo ali Que tem árvore ali Nascendo Ou seja Ali não é A forma adequada Desde lá Carcais Que a mais Fala Fala Instituto de Proteção Ambiental Cadê o IPAAM Quero saber Cadê o Ministério Público Me dá aqui pra cá Cadê o Ministério Público Tô usando o microfone Aqui de reserva Com o meu microfone De tanto eu falar Acabou a minha bateria De tanto eu falar Que eu falo muito, né Quero saber O Ministério Público Pra poder fiscalizar Tem Ministério Público Tem promotor ali No município de Itacoatiara Tem juiz pra decidir Tem que tomar decisões Imediatas e urgentes Pra resolver a situação Desse lixão em Itacoatiara Cadê a legislação Interior Não pode funcionar Como se fosse faroeste Sem lei Se tem lei na capital Tem que ter lei Em Itacoatiara E o prefeito Tem que fazer todos os esforços Pra poder fazer Cumprir A legislação IPAAM Ministério Público Todo mundo Que tem a responsabilidade De fiscalizar E fazer fazer E fazer valer A lei Se existe uma determinação Se existe lei Tem que fazer valer A lei Tribunal de Contas Do Estado do Amazônia Se estiver também aí ouvindo Tem que tomar providências De fiscalização Órgão fiscalizador O que não A minha mãe sempre diz assim O que não presta Dá conta de todo mundo Então qualquer órgão Pode fazer a denúncia Pra que se veja a lei Sendo cumprida Se existe uma lei interior Não pode funcionar Igual o faroeste Ah Ninguém tem lei Pra obedecer Vamos fazer a nossa lei Vamos fazer a nossa própria lei Nós estamos falando De Itacoatiara Itacoatiara Tem juiz Tem promotor Tem defensoria pública Atendendo A gente não pode Simplesmente ver o prefeito Usando dinheiro público Administrando a máquina pública Sem atentar Para o que determina a lei E é impressionante Como cada administrador Ocupa o outro É impressionante Como cada administrador Ocupa o outro Na semana passada Nós falamos do lixo De Nova Irão Trouxemos uma reportagem Sobre o lixo de Nova Irão Sabe por que a gente Está falando tanto de lixo? Porque a gente fala De políticas públicas De saúde Nós falamos De pessoas Que são responsáveis Por cuidar Da população Lixeira viciada Lixeira sem organização É lixeira Que prolifera doenças É lixeira Que atrapalha A vida da saúde Secretaria municipal De saúde Secretaria estadual de saúde E eu não quero nem falar Dos lençóis freáticos Que são Que são as águas subterrâneas Que são contaminadas Pelo lixo do solo Para vocês terem uma ideia Como é que se forma Um lençol freático Vai A água da chuva Vai sendo filtrada E é por isso que existe Poço artesiano É por isso que o pessoal Vai lá e cabe Quanto mais fundo a água Quanto maior a profundidade Do poço artesiano Mais límpida É a água E me diga uma coisa Como é que a gente Avalia Um local Com o lixo Jogado Uma lixeira dessa Que está poluindo Os lençóis freáticos Porque ela está sendo Utilizada de forma Inadequada Sem proteção Sem os cuidados Com o solo E olha No interior No interior tem aquela cultura De se fazer cacimba Como é que faz a cacimba Ficava 5 metros E aí já jorra a água Só que essa água está contaminada Tem que ser pelo menos 80 metros de profundidade Para poder você ter uma água própria Para o consumo No caso de poço artesiano Em 5 metros No caso da cacimba Se estiver nas proximidades Desse lixão É água contaminada E quantas pessoas Falaram conosco agora aqui Que estão nas proximidades Desse lixão Temos um açougue Temos moradores Temos comércio Temos pessoas que moram Ao arredor desse lixão E aí o morador Ele faz o que? Ele aceita e se cala? Ou pede socorro de quem? Da autoridade pública É do poder público Que o morador tem que pedir socorro Pedir socorro do Ministério Público Pedir socorro do IPAAM Multar a prefeitura de Itacoatiara Para que ela tome providências O mais rápido possível Tem que sair de dentro do gabinete De trás da mesa Ir lá no local Para poder trazer essa fiscalização Não pode deixar a população sofrer Do jeito que está sofrendo Olha aí a urubuzada Sobrevoando as pessoas Sobrevoando as casas das pessoas Trazendo doença Proliferação de doença Esse lixo todo Trouxemos já São Gabriel da Cachoeira Trouxemos novo airão Estamos falando de Itacoatiara Agora A população está cansada E olha Outros municípios virão Sabe por quê? Porque a população está cansada De ter que conviver em meio ao lixo Se está errado Tem que corrigir E tem que corrigir para ontem A lei não pode esperar A lei não pode esperar E eu estou falando do dinheiro público Mal empregado Mal usado Porque se a prefeitura Pega o dinheiro público Faz um lixão como esse Que a gente está vendo aqui Sem ordem Sem atenção Ao que a lei está determinando É dinheiro público É dinheiro que é resultado Dos nossos impostos Quando você compra o seu arroz Quando você compra o seu feijão Quando você compra o seu macarrão Quando você põe gasolina no seu carro Quando você toma café fora de casa Porque é gostoso Aquele pongo tucumã e queijo coalho Hum Que você come na frente da sua casa É imposto Que você está pagando Quatro meses Dos doze que você trabalha Quatro meses Dos doze que você trabalha No ano todo Você está pagando imposto E quando eu pago imposto Eu quero um serviço de saúde adequado Eu quero educação para os meus filhos Eu quero lazer Porque está determinado na Constituição Eu quero um ambiente limpo Livre de proliferação de doenças Como a gente vê nesses lixões Que estão virando tradição no interior A tradição tem que ser cultural E não falar de dinheiro E não jogar lixo desse jeito De qualquer forma E o prefeito tem que ter responsabilidade Com o dinheiro público Ele não tem só que explicar Com o que ele está gastando Ele tem que usar bem Ele tem que usar direito Tem que usar para corrigir erros De administrações anteriores Então o Ministério Público Federal Nós estamos falando de crime federal Crime ambiental Que está sendo cometido aqui E quando a gente fala de meio ambiente A gente está falando de crime federal Crime ambiental Crime contra a saúde pública Crime contra a saúde pública Esse lixo todo está trazendo saúde Está trazendo doença às pessoas Está contaminando o solo Contaminando os lençóis freáticos Contaminando a água Que essas pessoas consomem Trazendo mau cheiro E contaminação de doenças Infectos contagiosos Para poder Na população Tem que resolver isso E não é só Até o fim da administração Tem que resolver para ontem Ministério Público Mais uma vez A gente vai encaminhar Essa reportagem Para o Ministério Público Vai encaminhar para o IPAAM Vai encaminhar para o Tribunal de Contas E vai encaminhar essa reportagem Também para o... Todo mundo que é responsável Pela administração e pela fiscalização Ministério Público IPAAM Ministério Público Federal Tribunal de Contas Do Estado do Amazonas Vamos ficar de olho De olho A gente não fica calado Aqui no Agora Ninguém se cala Aqui na TV em Tempo Ninguém se cala 12 e 12 Vamos agora Cuidar de assunto E saber o que o Emerson Está fazendo Nas casas das pessoas Na minha casa agora Eu quero saber O que ele vai comer hoje Não deem comida para o Emerson Não deem Porque ele nunca traz um pedaço para mim Vai lá Emerson Santos Na minha casa agora Não faz um negócio comigo Não faz um negócio desse comigo Pelo amor de Deus É o seguinte senhoras e senhores O quadro na minha casa Agora toda segunda Viu? No oferecimento de Tupi Supermercados E tem ofertas e promoções Para você e toda a sua família Nessa segunda-feira de carnaval Ofertas para você na tela Na segunda do Curumi Você vai encontrar Super oferta e promoção O achocolatado do leite R$ 2,79 Está barato Então corre para lá Aproveita Para você economizar E o Orgut Vigor Você vai encontrar também De R$ 2,49 Esse está com preço campeão E mais Você vai encontrar A rosquinha também Essa está na super oferta e promoção Rosquinha Itamaraty R$ 2,29 Para você comprar Para toda a sua família Lembrando Que o Tupi Supermercado Fica na entrada ali Do Fuxico Ali em frente Perto ali Da feira do Mutirão Tem estacionamento E todo dia tem uma oferta Promoção Para você Hoje segunda-feira Do Curumi Eu estou aqui no Novo Aleixo Três Aqui na rua Como é o nome da rua? Itapura Aqui na casa Da nossa amiga Telespectadora Tem um cachorrinho ali Cachorro não morre não Não, não Qual o teu nome? Meu? Dulce 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 Para quem é esse coco? Pode ser para você Pode ser meu? Deixa eu ver aqui Hummm Está bom demais Bom demais Eu vou querer Tu cortou ali para mim? Foi? Foi? Eu vou levar mesmo O nome desse Curumi Qual o teu nome? Gabriel Gabriel E o teu? Israel Israel O que que é? É o Júnior Mais conhecido como Júnior Mais conhecido como Júnior Olha ele aqui E também tem a nossa amiga Qual o teu nome? Elisângela Elisângela E tem catatá Ah tem a menina aqui também Ei cachorro Não vai me morder não Vai me morder não Qual o teu nome? Júlio César Júlio César E o teu? Sara Tamires Sara Tamires Sara Tamires Sara Tamires está na batalha E ali senhoras e senhores Tem aquela amiga ali Sentada ali Qual é teu nome mano? Isabel E ali tem um pessoal ali também Que está todo mundo ali Qual é teu nome mano? José Augusto É o cantor Aí tem lá Quem é o que está lá embaixo? Quem é? Outro José Augusto Ah é a dupla sertaneja né? Tá certo E a senhora mora aqui nessa casa? Moro Há quanto tempo você mora aqui no bairro? Há mais de 12 anos Há mais de 12 anos né? Tá certo É casada? É solteira? Tem família? Estou solteira Ah tá solteira? Claro Tá na pista? Tô Tá então vem cá Vem cá Sobe aí Levanta Levanta Atenção senhoras e senhores Ela está na pista Então os amigos Interessados Liga pra onde? Ela está na pista Tá solteira Vem comigo aqui Pra entrar aqui na casa Da nossa amiga São duas casas Que é Qual é a casa que tem comida? Vou entrar na casa que tem comida É essa aqui né? Tem um café aí Puro cachorro Eita Tá todo mundo aqui reunido O quadro na minha casa agora Bora entrar pessoal Entra todo mundo aqui nessa casa Bora encher essa casa aqui Qual é o teu nome? Alexandre Alexandre Senhor Alexandre Você mora há quanto tempo aqui? Eu moro aqui há um ano Há um ano Você morava onde antes? Eu morava no Novo Aleixo Mas na parte de cima Lá da rua principal Rua João Câmara Tá certo E olha só senhoras e senhores Hoje vai ter esse almoço aqui É Até o almoço Eu ia fazer uma macarronada Com carne desfiada Mas como vocês chegaram Eu vou pegar mais uma Pra servir Porque a equipe Opa Pega mais um Então pega mais um aí Tá vendo Márcia? Não foi pra história não De dizer que não dava comida pra mim Tem um cafezinho Tem um pãozinho aqui Tem aquele pão manual Que é amassado Tem aquele pão manual Que é amassado no pé? Também Também É claro Vamos servir Vamos servir Gente Gente é o seguinte Eu quero saber de vocês aqui Vocês sabem Quem patrocina o quadro Na minha casa agora Então eu quero que vocês Façam um coral agora Que eu quero saber Qual o supermercado Mais barato Da cidade Onde você encontra De tudo Que você precisa Em um só lugar Qual o nome do supermercado? Tupi Supermercado De novo Tupi Supermercado Ganhou O catatau Diretamente do interior Pra trazer essa ceixa Pra trazer essa ceixa do tupi Aí tem farinha Tem açúcar Leite Enfim Bolacha É Vem completo É o rancho completo Do quadro Na minha casa agora Claro Feijão Feijão completo Fazer uma feijoada Bora Vai embora Claro Na hora Deixa eu dar uma olhadinha Aqui na geladeira Aqui eu queria água Tem ovo Ovo frito Mas é o seguinte Daqui a pouco eu volto Aqui diretamente Aqui da rua Qual o nome da rua? Itapura Itapura Que nome é esse né Mano Enfim Daqui a pouco eu vou entrar Em uma dessas casas aqui Continuando o quadro Na minha casa Agora Mas Márcia Seguinte Eu vou aproveitar Porque hoje eu já garantiu O meu almoço né E você tá aí no estúdio né Sem comer né Olha aí ó O que tem pra mim hoje Volto contigo Daqui a pouco eu volto Ao vivo daqui Impressionante Ainda espizinha na pessoa gente Que situação é essa Meu Deus do céu Olha isso É salsicha Que cão tu vai comer é Macarronada de salsicha Como eu queria gente Não sabe como é bom Põe o molho de tomate Põe um pouquinho de creme de leite Né Ficou uma delícia gente Hum Tá bom Emerson Vai ter volta Vou arrumar comida aqui pro estúdio Não pode nem comer Que eu vou comer escondido Ninguém vai ver 12 horas e 18 minutos Vamos bora ver como é que tá o trânsito Vamos lá Nesse dia que é feriado Será que tá pesado A Elane Castro Tá na Constantino Nery Acho que tá engarrafado Viu Constantino tá engarrafado 12h20 Vixe Deve tá assim de carro Vamos dar uma olhada Põe uma pra mim aí Deixa eu ver Isso Tá não Tá não Tá não Tá não Tá não Bom dia Bom dia Márcia O sentido centro O trânsito tá uma maravilha Não tem movimentação de carros intensa O trânsito assim Aquele tradicional feriado Agora a gente vai mostrar aqui O sentido bairro Mostra o sentido bairro Marçal Como é que tá Sentido bairro também Tranquilíssimo Aqui Tenta pegar ali a Darcy Vargas Um pouco Marçal Pra quem tá em casa Vê também que o trânsito Também segue tranquilo Aqui na Avenida Darcy Vargas Portanto Hoje Nesse feriado Você pode ficar tranquilo A movimentação aqui Numa das principais avenidas Da capital Que nesse horário Estaria com trânsito intenso Tá super tranquilo Outra avenida também Que tem trânsito intenso Que é a Darcy Vargas Também traz trânsito tranquilo Eu volto com você Márcia Obrigada Elane Castro Que traz as informações De trânsito pra gente Muito obrigada Trânsito tá fluindo Eu sabia que tava fluindo Tava tirando o ano Tava brincando com você Aqui do outro lado Trânsito fluindo Tanto na Constantino Nery Quanto na Djalma Batista Feriado prolongado Trânsito vai ficar apertado Na quinta-feira 12h20 Vem cá comigo Vem cá Olha só Você viu que teve desfile Das escolas de samba No fim de semana A Samara Marcial Está na apuração A apuração está começando Do grupo A Nesse momento Parece que teve uma confusão Lá Samara Marcial Tá tendo briga lá Viu Samara Fala aí Samara Oi Marcia Bom dia Muito bom dia Pra você que tá acompanhando O programa agora Exatamente Essa que Era pra ser a apuração Do grupo A Mas do momento Tá acontecendo Um pequeno desentendimento Entre os representantes Dessas escolas E também a bancada Marcia de jurados Secretário de cultura Do estado do Amazonas Também está aqui Presente na sala Esses representantes Estão reivindicando Porque três escolas Teriam que apresentar Um regulamento técnico Antes do prazo Estipulado E eles não apresentaram E a mesa Marcia Eles não querem Penalizar Essas três escolas De samba Esse tá sendo Um desentendimento Aqui Entre esses representantes Os presidentes Das escolas de samba Estão questionando Por que que eles Não vão penalizar Essas três escolas De acordo Com o regulamento Nesse exato momento Todos os representantes Estão reunidos Aqui tentando convencer Mas a mesa Está o tempo todo Redutora Dizendo que eles Não querem E eles não vão Penalizar essas escolas Mais cedo Teve aqui A votação A apuração Do grupo de acesso B Onde a escola Campeã Pegou 177 pontos Viu Marcia Às 14 horas Nós vamos ter a apuração Do grupo especial A nossa repórter Patrícia de Paula Acompanhou Todo o desfile Aqui no sabódromo E nós vamos assistir Agora na matéria Que ela fez Com o repórter Cinematográfico William Souza 12 horas e 22 minutos Daqui a pouco Eu vou chamar A Patrícia de Paula Olha São 12 horas e 22 minutos Teve a apuração Hoje cedo Das escolas Do grupo B Não foi isso Ivan? E teve a vencedora A gente vai trazer Para você o resultado A Samara continua Lá na apuração Do grupo A Que está acontecendo Essa confusão Porque os outros Presidentes das outras Escolas estão pedindo Penalidades Punições Para três escolas Que não apresentaram Documentação Dentro do prazo Se é regulamento O regulamento tem que ser Cumprido Independente de vontade De jurado O regulamento É regulamento E a gente sabe Que na hora de uma competição Cada ponto vale ouro E esse ponto Ele pode ser discutido No regulamento No grupo B A escola vencedora Foi a Mocidade Independente Da Raiz Vice campeã Legião dos Bambas E o terceiro lugar Foi Império Mauá Quarto lugar Mocidade Independente De Ipichuna Cinco Quinto lugar Ficou Unidos da Cofapa Sexto lugar Cofasa Desculpa Unidos da Cofasa E sexto lugar Foi Império dos Meninos Levados Teve o sétimo lugar ainda Que foi Gaviões do Parque Oitavo lugar Leões do Barão de Açú Essa confusão toda Que a gente está vendo aqui É do grupo A O grupo A Que tem três escolas Que eles ainda estão brigando Ali os presidentes Querem que aconteça A penalização Dessas três escolas Porque não apareceram Com relatório Antes de um determinado prazo Aí Dentro do que o regulamento Determina Regulamento é regulamento Tem que ser cumprido A Samara vai continuar lá Com essa apuração Que começa hoje Agora à tarde Deve começar ali Por volta das três horas Tá E por falar em grupo especial A Patrícia de Paula E o William Nossos repórteres Cinematográficos Estiveram durante todo O fim de semana A madrugada de sábado Pra domingo Durante sábado e domingo Acompanhando esse desfile E a gente vai ver Como é que foram Os desfiles das oito escolas Do grupo especial Vamos lá Ainda chovia Quando a Primos da Ilha Com o enredo promessa Da capa dóce Aos tambores africanos Salve Jorge Abriu o desfile do sambódromo Por volta das oito e vinte da noite Foi com alegria e criatividade Que os participantes Mostraram na avenida Um pouco da história De um dos santos Mais populares do Brasil Esse jovem casal De mestre de sala E porta a bandeira Deu um show A gente dançou Debaixo de chuva No ano passado Então a gente superou Nesse ano Porque a gente foi Com garra e fé A gente que é da família Nós somos filhos do presidente Então a gente está Com o coração a mil Depois foi a vez da escola Que levou para o sambódromo A inclusão E a homenagem As pessoas com síndrome de Down Com o enredo Oi, eu estou aqui Ah, já foi aida O grito de guerra É da homenageada da escola A atriz Tati Piancastelli Subimos aqui com a plataforma E claro com toda a segurança Para mostrar a vocês A Tati Piancastelli Que é homenageada Da escola de Samba do Alvorada E toda a família Chegaram de Miami Para participar Do carnaval de Manaus Ela sobe naquele garro Para brilhar Na passarela Do sambódromo de Manaus A comissão de frente Mostrou que perante o criador Todos são iguais E a escola cantou Que é normal ser diferente A personalidade manauara Pati Chateló Foi também um dos destaques Da escola Andanças de cigano Foi a terceira Entrar na passarela do samba Cantou o leite O líquido da vida No deleite do carnaval Mostrou a força Da amamentação E o leite sendo contado Dentro da história Da mitologia Até chegar a importância Do alimento Produzido em autazes As mulheres Mostravam a força do leite Está bem animado O visual está bonito As fantasias estão bem acabadas O samba Enredo também é animado Madrugada chegou E a escola de samba Reino Unido da Liberdade Entrando no samba Para o delírio Aqui da torcida Da arquibancada Reino Unido da Liberdade Atual tetracampeã Entra com o tema Turismo Ela mostra o barco Como um transporte Utilizado nas estradas De rios Também ressaltou A floresta Índios E comidas típicas Da nossa região Muitas famílias Desfilaram E o encanto Veio com o carro Do Teatro Amazonas E os bois De Parintins Sou manauara Há 350 anos Sentindo orgulho Do meu chão Foi o enredo Da representante Da Zona Leste A grande família As baianas Representaram O encontro das águas E o rei Momo E mulata de ouro Mostraram que Tinha um samba no pé Esse turista Veio do Japão Para ver de perto O carnaval Com os amigos Ficou encantado Gostar de carnaval De Manaus Mocidade independente De Aparecida Contam enredo Rituais Criados em diversas épocas Até os tempos modernos O público Vai junto E canta com a bateria E as flores Se abrem Para Werner Botelho É coisa nossa O abuso É verde e rosa Ser o grande homenageado Vídeos e fotos Do artista Apareceram em diversos carros Chamaram a atenção Dos jurados Esse personagem Veio com uma novidade Estou feliz e satisfeito De ser o rei Dessa bateria Dessa escola A mocidade independente Do coroado Defendeu a economia sustentável Com o enredo Do barro Ao petróleo verde A mocidade Vem coroar O sonho maduro Iranduba Cidade do futuro Boa parte da arquibancada Estava vazia Mas o que não faltou Foi alegria Para a escola Que contou com a performance De um artista plástico Paretinense Para esse carnaval Nenhuma das escolas Foi penalizada Por conta do tempo E depois de toda a festa Entraram eles Para fazer a limpeza Geral do local Numa alegria só É, o carnaval Por aqui acabou Mas 2021 Tem mais SBT Amazonas Folia TV em tempo Carnaval de rua Oferecimento tropical Multiloja Tudo para você Brilhar na folia Nissan tropical Quem testa Compra Nissan Prefeitura de Manaus E governo do estado Do Amazonas Quem tem consciência Tira 10 Nesse carnaval E a gente vai continuar Lá com a Samara Maciel Acompanhando a apuração Do grupo especial E todos os detalhes Você vai acompanhar Às 6 e 15 da noite No jornal No jornal em tempo Mentira Olha, a Angelina do Manoa Me chamou para comer Macarrão com salsicha Não me tenta Angelina Menino Que maldade Viu Mande uma marmita Para mim Mande uma marmita Para mim Obrigada Angelina 12 horas e 31 minutos Você continua Mandando suas fotos Eu quero saber Quais foram as fantasias Que fizeram o espetáculo A parte Nesse carnaval todo Iargo Oi Quem quiser te chamar Para shows Faz o que? Então tem contato Me liga né Iargo Me liga Esse contato é 81 12 11 22 81 12 11 22 Temos o Instagram também Iargo Azaro É um pouco difícil Mas tem uma certa lógica Se você pensar no nome Iargo Aí você coloca um Rzinho Depois do A e acabou Pronto, está tudo certo Iargo Y Iargo Azaro Tem Facebook Mas a gente não tem usado tanto Então é mais telefone Por Instagram Obrigada Iargo Olha, está aí todos os contatos dele Se você quer contratar o Iargo Fica à vontade Aqui no Rodapé Tá bom? Vitor, obrigada Obrigada Iargo Vamos cantar mais um pouquinho? A gente vai mandar uma música autoral Aqui para vocês Vai, pode mandar A gente vai para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Valeu gente O nome dessa música é Tanto Amor Tudo começou Quando ela atendeu Disse alô Como vai você? Coração quase parou Você não sabe Como eu gosto dela Golpe baixo Esse sorriso dela Quero lhe dizer Que te conhecer Despertou em mim Algo que eu nem tinha imaginado Tipo o LSD Viciei você Tá pensando o quê? Tanto amor me deixa acelerado Tô precisando de alguém Pra suprir toda a falta Que a falta me fez Quero felicidade Viver de verdade Sorrir a vontade Amar outra vez Chegar de desgosto Comida sem gosto Pessoas a quem Eu tô com saudade Meu corpo te invade Cheio de vontade De vê-lo Talvez Eu gosto Tanto, tanto Dela Que sempre que ela Se despede Sai Eu morro de vontade De correr atrás Eu gosto Tanto, tanto Dela Que sempre que ela Se despede Sai Eu morro de vontade De correr atrás Tanto amor No Spotify No Teaser No Youtube Viu quem quiser conhecer Um pouco mais Tudo começou Quando ela atendeu Disse Alô Como vai você Coração quase parou Você não sabe Como eu gosto dela É golpe baixo Esse sorriso dela Quero lhe dizer Que eu te venho a ser Desconto Do소 Vivo que ela atendeu